Ele já apareceu no minuto. 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 Ampla, ampla, ampla. Olha só o detalhe desse imóvel. Você que quer mudar sua vida, levar uma vida no campo. Está aí. Como eu disse, a casa é toda avarandada, toda gramada, toda cercada com árvores, bosques, toda equipada, com churrasqueiras, com nascentes. É uma área preservada pela natureza. Como eu disse, vamos aproveitar e conferir. Veja o nosso código de referência desse imóvel. Esse imóvel é uma oportunidade única na cidade de Pedro de Toledo. Como eu disse, próximo ao centro, uma área super valorizada, onde você tem uma vista privilegiada. Está aí você vendo que você vai ter uma qualidade de vida na cidade de Pedro de Toledo, a menos de 30 minutos da praia. Venha conferir no nosso site logo abaixo. E aproveitando, meus amigos, se inscrevam no nosso canal, no YouTube, compartilhe, curta, venha nos seguir nas nossas páginas. Estamos nas plataformas Facebook, Instagram e outras plataformas do país afora e no mundo. Como eu disse, para essas propriedades eu tiro meu chapéu.